Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Você sabia que você poderia morrer a qualquer momento devido a algumas coisas que você comete? Você sabia que algum inimigo pode estar te esperando do lado de fora, sem você perceber, para tirar a sua vida? Pois isto aconteceu com Sansão. Eu quero ler para você. Acompanhe comigo essa leitura. Em Juízes, no capítulo 16. Acompanhe. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo, Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou até a meia-noite. E a meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as sombreiras, juntamente com as tranças as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de fronte de Ebron. Então, Sansão, ele entrou na cidade de Gaza, e ele foi deitar-se com uma prostituta. E toda a cidade, ela fechava às seis horas da tarde. E aí, eles ficaram sabendo que Sansão estava dentro da cidade. E aí, os muros já estavam fechados, os portões fechados, e os homens combinaram entre eles de, quando Sansão saísse, eles o mataria. Quando ele abrir o portão, nós iremos meter as armas nele. Nós iremos matá-lo. E aí, eles ficaram aguardando, e disseram, até as seis da manhã, quando os portões abrirem, ele vai sair. E quando ele sair, nós o mataremos. Então, vamos ficar aqui de guarda. Só que Sansão, ele só ficou até a meia-noite. Ele só deitou ali com aquela prostituta, até a meia-noite. Quando foi a meia-noite, ele teve um incômodo. Não, eu vou embora, eu quero ir embora. E aí, ele ficou incomodado a sair dali. Algo estava incomodando Sansão, para ele sair. E aí, Sansão, ele vai sair. E aí, ele percebe que algo estava errado. E antes que aqueles homens o pegassem de surpresa, Sansão, ele pegou os homens de surpresa. Porque ele chegou nos portões da cidade e balançou, e arrancou aqueles portões. Há teólogos que diz que um portão daquele, ele pesava uma tonelada. Ou seja, ele pesava mil quilos. O peso de um carro comum. E aí, Sansão, balançando aqueles portões, ele arrancou os portões com os batentes e tudo. E quando ele arranca os portões, aqueles homens ficam tão perplexos, que eles não conseguiram fazer nada. Eles não conseguiram matar Sansão, porque eles nunca tinham visto aquilo. Um homem balançar os portões. Que arrancou com os batentes. E ainda subiu uma montanha com um portão nas costas. E colocou lá em cima, no monte de Hebron. Aquilo era coisa do outro mundo. Aquilo não era normal. Então, aqueles homens ficaram sem força. Eles ficaram com tanto medo, tão perplexos. Que eles não tiveram forças para levantar as suas armas, para matar Sansão. Aí você pode estar se perguntando, mas o que é que eu tenho a ver? O que Deus quer falar comigo nessa palavra? Meu amigo, de repente você está dentro de uma cidade morada. De repente você está dentro de uma situação, você está cercado e você não está percebendo. De repente você está cometendo algum tipo de pecado, algum tipo de erro e você acha que está tudo certo. Mas ao seu arredor está tudo cercado. Satanás está esperando só o momento em que você acordar desse seu erro. E quando você acordar para tentar escapar, Satanás está do outro lado do muro. A sua espera para tirar a sua vida e você não está percebendo. Você não está entendendo. Mas hoje eu trago essa palavra aqui para você. Porque pode não ser às seis horas da manhã da sua vida. Pode ser à meia-noite da sua vida nesse momento. Você sabia disso? Sansão, ele foi incomodado à meia-noite levantar e sair daquela cidade. Eu incomodo você agora com essa mensagem, porque nesse momento pode ser à meia-noite da sua vida. E você pode achar que nada vai acontecer. Mas do outro lado, meu amigo, pode estar a morte. Salomão disse, há caminhos que para o homem parecem perfeitos. Mas o fim desse caminho é a morte. De repente você acha que o erro que você está cometendo não tem problema. De repente você acha que o caminho que você está andando não vai te causar problema nenhum. Mas esse caminho está te levando à morte. E se você demorar mais alguns dias ou mais algumas horas nesse caminho, você pode ser pego de surpresa. Você poderá morrer nesse seu caminho. Você poderá morrer nesse pecado que você está cometendo. E por isso, Deus me usa para te trazer essa palavra agora. Porque nesse momento pode ser à meia-noite da sua vida. Nesse momento pode ser o inteirinho que Deus quer que você saia desse pecado. Do outro lado já está uma trincheira preparada para te matar. Mas da mesma forma que Sansão chegou próximo daqueles muros e ele foi alertado pelo Espírito de Deus, que do outro lado existia uma armadilha para ele, Deus vai te mostrar que do outro lado também está a morte para você. E você vai poder, amigo, balançar os portões espirituais da vida. E você vai poder arrancar esses portões e Satanás, a morte que está do outro lado, ela não terá poder sobre a sua vida porque você acordou antes do horário esperado. Porque você foi alertado antes do horário esperado. De repente, Satanás já marcou a data da sua morte. De repente, o diabo já marcou o dia de matar você. Mas hoje Deus, ele me traz aqui para te alertar nesse momento da sua vida, nesse inteirinho de horário de vida que você tem, para te dizer, saia de onde você está agora. Saia de onde você está agora. Para de fazer o erro que você está fazendo agora. E saia daí, porque você ainda terá chance de vida. Se você ter ouvido essa palavra e sair nesse momento de onde você está, Deus, ele vai te fazer ser vitorioso sobre a morte. Aqueles homens iam matar Sansão naquele momento. Mas Deus usou Sansão para mostrar para aqueles homens a força que ele tinha. Deus, ele quer fazer você surpreender a morte. Deus quer fazer você surpreender o mundo, meu amigo e minha amiga. Saia desta vida que você está vivendo. Saia desse caminho que você está caminhando. Surpreenda as pessoas que estão vendo a sua morte. Há muitas pessoas que já estão apostando na sua morte. Há muitas pessoas que estão esperando o momento de você morrer. Surpreenda essas pessoas. Muda de vida. Saia agora de onde você está. Arranca esses portões do vício. Arranca esses portões do erro. Arranca esses portões do mau caminho. E levanta eles e leva até o monte e diga. Eu venci. Eu arranquei. Eu venci. Diga isso, meu amigo. Faça isso para você mesmo. Faça esse benefício a você mesmo. Saia de onde está. Arranca esse vício de você. Arranca esse mau caminho. Arranca esse pecado de você. E levanta ele para cima e diga. Eu venci. Eu te levanto. Eu arranquei você da minha vida. Eu venci. E Satanás. E todos aqueles que estavam esperando a sua morte, meu amigo. Vão ficar de pernas pambas. Vão ficar surpreendidos. Vão ficar sem ação. E sem reação diante de você. Porque você foi um vitorioso. Porque você venceu. Porque Deus está com você. Agora você só vai morrer nesse seu caminho se você quiser. Porque Deus agora, Ele me usa para te falar. Sai agora de onde está. E arranca os portões. Arranca o vício. Arranca tudo que te prende. Abra esse caminho para você mesmo. E Deus, Ele será contigo em cima do monte. Em cima do monte. Deus, Ele vai ser com você. Deus, Ele vai estar com você. E a vitória vai ser sua. E você vai cantar o hino da vitória. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.